Olá, já está no ar Estação Cultura desta terça-feira 26 de novembro. No programa de hoje vamos falar com o dançarino e coreógrafo Marco Bocão sobre o espetáculo Remix na Roda. Também converso sobre o projeto Noites do Arco Cultural com o músico Luciano Leões e com o Paulo Afonso Pereira, presidente do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano. E quem faz a música do Estação nesta terça-feira é a banda DREAN, que participa no dia 8 de dezembro do Festival Pindaíba no Gravador Pub. O dançarino e coreógrafo Marco Bocão faz curta temporada com o espetáculo Remix na Roda. Amanhã e no dia 17 de dezembro é possível conferir a trajetória artística do Marco que teve início lá nos anos 1980. Eu converso agora com o Marco Bocão sobre as apresentações e também sobre as oficinas que devem acontecer nesses dias. Bocão, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Legal estar aqui. Conta um pouquinho desse espetáculo agora. Tem duas apresentações e tu me contavas também que no Porto Alegre em cena é dia 30. Dia 30 também, é. A gente já fez duas apresentações, foi muito legal, já dentro desse projeto que a gente está, né? A gente fez duas apresentações que foram um sucesso, assim, de público, estava bem legal. E agora a gente amanhã e no dia 17 de dezembro a gente tem essas apresentações. O Remix na Roda, na verdade, é um processo meu de estudo sobre o corpo remixado dentro das danças urbanas. Tem a ver com o teu trabalho de mestrado, né? Exato, tem a ver com o meu trabalho de mestrado, que eu concluí lá em 2018, onde eu comecei a pesquisar essa ideia de que a gente forma uma dança que não tem uma definição bem precisa. A gente vai criando essa dança que ela é mais autêntica, genuína, né? Que a gente vai criando ao longo de várias experiências que a gente tem na vida. E esse espetáculo mostra um pouco dessa minha trajetória, desde os anos 70, das brincadeiras de criança na rua, até a minha incursão na capoeira, imitações de Michael Jackson. A gente está acompanhando ali algumas imagens com todas essas influências, né? Criando várias formas de trazer o povo para a cena depois, né? Mostrando que a Roda é um lugar sempre de um novo recomeço, de uma nova proposta, onde tu pode reimaginar, resonhar outras possibilidades e remixar, né? Então, eu remixo na Roda, eu tenho o DJ, eu faço às vezes de MC, onde eu conto histórias, eu dou texto, danço e toco birimbau, jogo capoeira, trago o pessoal para a dança. É mais, é todo esse envolvimento mesmo, assim. E o bacana também é que isso oportuniza a mistura de várias influências, né? O corpo remixado é isso, como tu disseste, né? O trabalho do corpo que ele não está fechado num tipo de dança, né? E nenhum tipo de dança exige um único tipo de constituição, formação corporal, né? Porque o movimento é livre, né? Somos diferentes, né? Por natureza, todos nós, a gente tem as nossas peculiaridades, assim. Então, nesses estilos de dança que não tem uma... Ele não está fechado, ele tem um código aberto, assim. Então, em cada corpo vai se tornando novas possibilidades de dança. E aí eu mostro como que isso acontece. Então, a gente... Todo mundo começa copiando algo, aí tu começa a copiar várias coisas que vão te influenciando, tu vai combinando isso e depois tu transforma numa nova possibilidade. Isso acontece em qualquer área da arte, mas em qualquer área também das nossas vidas. A gente acaba, às vezes, querendo só imitar ou só seguir o mesmo caminho, porque daqui ele deu certo, mas tu tem o teu caminho. Tu tem o teu jeito de fazer, a tua autenticidade. E é isso que eu quero mostrar dentro do espetáculo também, né? E quem mais está junto contigo? Já deixa uma pincelada, né? Bom, comigo eu tenho, assim, é um solo, mas eu tenho um DJ, que é o DJ Abu, DJ experiente aqui nas festas e tudo mais, de black music. Ele toca, é muito bom. Ele vai estar junto na cena comigo. Eu tenho a Nath Nunes, que ela faz uma contrarregrade, mas que dança comigo volta e meia, no meio da cena. Eu tenho a minha diretora, que é a Patrícia Fagundes, experiente diretora de teatro, assim, porque ela, porque dizem que dançarino não sabe dar texto, né? Mas eu dou texto nesse aí bastante e graças a Deus eu estou indo bem. Que maravilha, não. E é muito bacana essa interlocução das diversas expressões, né? A dança, a dramaturgia, né? Eu gosto muito de fazer essa remixagem, né, da fala, do texto, com dança, com movimento, jogar tudo no mesmo caldeirão, assim, porque eu acho que fica mais rico, né? Para contar as histórias, contar um, expressar algo mais legal, assim. Bom, e as oficinas? Conta um pouquinho dessa troca de experiências, né? Então, as oficinas, eu tenho uma oficina que vai ser amanhã, às 11 horas da manhã. E essa oficina, ela, é uma oficina que ela compõe para o espetáculo. Quem faz a oficina, tem uma surpresa que eu levo eles depois para a cena mesmo, durante o espetáculo, né? É uma surpresa, assim, que é legal, porque às vezes, eu digo assim, ó, se tu for fazer a oficina, não conta para ninguém que tu... Não estragar a surpresa. É, daqui a pouco tu levanta e entra para dentro da roda e dança comigo. Marco Bocão, muito obrigada pela presença aqui no estação. Eu agradeço, valeu. Vou só reforçar, então, o serviço, o remix da roda, amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro Túlio Piva, que fica na República 575, está reformulado, está lindo o espaço ali, o Bocão vai ter essa oportunidade ali de conhecer daqui a pouquinho, está indo, né? E no dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, ali na Sala Álvaro Moreira, na Avenida Érico Veríssimo 307, no Centro Municipal de Cultura. E também, ainda, no sábado, agora, dia 30 de novembro, tem apresentação dentro da programação do Porto Alegre em cena. Exatamente. Bocão, mais uma vez, muito obrigada. No perfil do Instagram também dá para acompanhar isso tudo, as agendas, as próximas atividades, é o arroba marco__bocão. Valeu, obrigado. Sucesso aí nos espetáculos. Valeu, até lá. Até lá. No dia 8 de dezembro, no gravador Pub, acontece o Festival Pindaíba, que reúne sete shows autorais inéditos. Uma das bandas que participam da iniciativa é a DREAN, que hoje está aqui no estúdio e faz a música do programa. Tudo com você. Sabe que hoje eu acordei com sentimento muito bom para viver. Já faz tempo que eu não me sinto assim, espero que essa vibe nunca tenha fim. Mas eu sei que nada é para sempre, nem mesmo essa calma que eu achei. Hoje tá tudo bem. Hoje vou aproveitar. Hoje tá tudo bem. Hoje quero samba. Samba que samba que samba que samba vem. Samba que samba que samba que samba vai. Samba que samba que samba vem. Samba que samba que samba que samba vai. Sabe que hoje eu acordei com sentimento muito bom para viver. Já faz tempo que eu não me sinto assim, espero que essa vibe nunca tenha fim. Oh, she got her sombra Sabe que hoje eu acordei Pra viver Vanda Adriana, daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura. Quatro atos que reúnem música, intervenções artísticas e performance, além de gastronomia. Essa é a proposta da primeira edição do Noites do Arco Cultural, que acontece amanhã. Eu converso agora com o músico Luciano Leães, criador e responsável pela direção geral do projeto e também com o Paulo Afonso Pereira, que é presidente do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, local do Arco Cultural. Sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Prazer sempre muito grande vir aqui. E já de largada, parabéns pela iniciativa, que vai com certeza alegrar muito aquele espaço do Centro Histórico de Porto Alegre. A gente tem que agradecer a energia e o entusiasmo do Luciano. A gente está fazendo uma revolução lá com coisas novas. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia, Luciano. Como é que tu te inspiraste? Eu acho que tudo começou mais ou menos como começou. Já vim várias vezes aqui por causa do Clube do Blues, essas atrações que a gente vê, os americanos e tudo mais. E a gente já conversa há bastante tempo. E eu acho que o cultural tem uma história muito bonita aqui dentro do Rio Grande do Sul. Eu vim a conhecer mais profundamente a história do cultural quando eu comecei a conversar ano passado com o João. E é muito interessante. Por exemplo, o fundador do Instituto Cultural é o Érico Veríssimo. O Cultural foi fundado em 1938 pelo Érico Veríssimo. Então, os 86 anos de atuação. Com esse sócio fundador não podia dar errado, né? Já é um ótimo predicado, né? A característica era divulgação, ensinar a língua inglesa. Naquela época, o mundo estava em ebulição, as notícias chegavam muito truncadas e distorcidas aqui. E aí, essa iniciativa de fazer, enfim, o estudo da língua inglesa era para as pessoas conseguirem ouvir o que se conseguia, entender os filmes que passavam e traduzir os livros que recebiam. Em 1938, o Brasil ainda era um incipiente nessa área cultural. Esse foi o início. O Cultural chegou a ter 10 mil alunos. Quase todos os rio-grandenses tiveram uma passagem pelo Cultural na questão do estudo da língua inglesa. Quero só fazer um adendo, que eu fiz toda a minha formação. Olha aí, Érico. No Cultural ali na unidade da Protássio Alves. Fiz, inclusive, a especialização depois. Estou falando com prova viva. Isso aí, não deixe mentir. O que tem acontecido isso agora, durante a divulgação, quando a galera está sabendo que eu vou fazer o show ali no Instituto Cultural, assim, a maioria das pessoas não é metade. A maioria das pessoas falam, cara, eu estudei no Cultural. Tem alguma história, não é? A própria Bruna Paulin, que vai apresentar as intervenções. Maria, comunicadora. Ela, inclusive, estudou teatro. Comunicadora. Ela tem... O Cultural tem muito share do que fez. E nós estamos retomando uma fase, as atividades do Cultural, de uma forma mais atualizada, mais up-to-date. Mais contemporânea, de acordo com... Exatamente. Quer dizer, a forma como você estudasse foi livro, primeiro, segundo, terceiro, etapa. Não, nós mudamos até porque o Mind Science mudou. Não é mais assim. Então, nós criamos uma metodologia onde nós incentivamos o aluno a dizer o que ele quer aprender e como. E, a partir daí, a gente faz toda a programação e insere essa turma desta forma. Também nós estamos capacitando professores de língua inglesa para ter mais atividade com recursos humanos, gestão, direção. Que deixar de ser simplesmente só um professor, mas sim ser um incentivador, um organizador desse curso, dessas coisas que as pessoas estão pretendendo. E, com certeza, o Arco Cultural vai ser um momento para dinamizar isso tudo. Conta um pouquinho da dinâmica. O Arco Cultural é o programa dele. Nós só apoiamos. Eu acho que é bastante interessante, até seguindo o que o Paulo falou, que a própria ideia desse projeto passa por essa visão mais moderna, mais atualizada, de que o nome é Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano. Mas é exatamente isso. Eu acho que a gente trazer a cultura local, que é um clichê, mas é verdade. Se você quer ser universal, você tem que voltar para a cultura local. Para a sua aluninha primeiro. Então, sim, trazer toda essa informação, de repente, que a gente já fazia lá no Clube do Blues, lá no Arco Music, com esses shows internacionais, mas também trazer a cultura daqui e misturar isso numa noite que vai além da música. Onde a pessoa que vai ouvir, vai lá no meu show, daqui a pouco vai ver um artista ali fazendo uma intervenção teatral, vai ter live painting, daqui a pouco vai ter contato com artes plásticas, vai ter gastronomia lá. Ah, tipo, por exemplo, Baden, então eu falo, eu vou fazer os drinks, é o mesmo drink que estava no Poitiers. Então, eu acho que é uma junção, é uma experiência completa, assim, que a pessoa vai ter. Conhecer coisas novas, aproveitar coisas que já conheciam, e tudo isso num ambiente incrível que está lá, o espaço, o multiespaço do cultural. E nós estamos dando ênfase ao nome, Instituto Cultural. E o cultural não é só estudar a língua inglesa. O cultural, ela tem uma possibilidade enorme, como o Luciano falou, e a gente vai continuar fazendo isso, até porque nós estamos no século XXI, e as coisas evoluem de uma forma muito rápida, e a gente tem que estar atento ou ficar fora. Isso é a visão. Nós fizemos convênios, por exemplo, com universidades, tratando essa questão de fazer um trabalho junto com os professores. O nosso conselho, eu procurei convidar pessoas que tenham substância para nos dar orientações, como o secretário de Inovação, o Luiz Carlos Pinto, o reitor da FEVAL e o Zé Paulo, o Ronald Crumenau, que é o CEO do Transforma RS, o CEO também da Amichão, o Marcelo Rodrigues, entre outros profissionais de grande relevância, que estão nos dando suporte para que a gente faça essa tão necessária mudança que precisa para que a gente continue por mais 86 anos. Com certeza, a cultura vai sempre ser o carro-chefe. E conta para a gente os destaques, então, um pouquinho, tu já nos adiantaste, Luciano, desse grande momento ali do arco cultural. Pois é. Eu sempre faço um show despedida antes das minhas turnês, lá para o Rio de Janeiro nos Estados Unidos. Pois é, então, a locução tu já está acostumado a fazer, entre a cultura nossa, aqui do Brasil, com a norte-americana. Traz remelhanças, fazer as misturas, mas eu vou fazer, então, a apresentação principal desse evento vai ser com banda completa. Vamos fazer um show com sopros. Tem um piano de cauda incrível lá no Instituto Cultural, lá no Mundo Espaço. e teremos mais dois atos musicais, que vai ser a estreia também do Luciano Lens Convida, que eu toco piano sempre com um convidado. O primeiro convidado é a Camila Lemos, uma cantora sensacional. Ela tem 16 anos, mas já canta assim, como se fosse uma cantora, uma diva das antigas. Impressionante, assim. E ela faz muito essa mistura da música antiga com a música moderna. Vai ter também dois músicos que são dois dos meus preferidos aqui do Rio Grande do Sul, Rás Vicente no piano, Ronaldo Pereira no saxofone, que vai tocar comigo também. Double Geek. E vai ter a Bruna Paulinho que vai fazer a apresentação e intervenções artísticas. O André Lacerda vai fazer o like. Não pode faltar também, a Luana Pacheco vai participar. A Luana Pacheco vai fazer a participação no meu show. Então vai ser uma noite para a gente comemorar, celebrar. E com certeza a arte e cultura não vai faltar lá. Maravilha. Muito obrigada, Paulo Afonso Pereira, Luciano Leães. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu vou só relembrar, então, Noites do Arco Cultural. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, ali no Arco Cultural, na rua Riachuelo, 1.257, no Centro Histórico. Mais informações também dá para acompanhar pelos dois perfis no Instagram, que é o arroba Luciano Leães ou ainda pelo do Instituto Cultural.poa. Paulo, nós queremos agradecer essa excelente oportunidade de a gente estar com esse canhão que tu tens na mão aqui de divulgar a cultura, o que é muito importante, não só para que a gente mostre para as pessoas o que nós estamos fazendo, mas que a gente consiga contribuir também para esse trabalho que tu faz maravilhoso. Que alegria. E voltem sempre com mais novidades. A gente está aqui para divulgar a nossa cultura. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a banda aí, maravilhosa. Ah, então, daqui a pouquinho a gente volta com eles também, a gente faz um intervalinho. Logo, logo, estamos de volta com mais música aqui no Estação Cultura. Determinão, Determinão, Sabe que hoje eu acordei com sentimentos Estação Cultura Estação Cultura Estação Glória Esses olhos castanhos virando o meu pé da manhã Eu já não sei onde estou, eu já não sei onde estou, eu já não sei onde estou Deixa eu usar teus olhos pra dançar minha canção Eu já não sei onde estou, eu já não sei onde estou, eu já não sei onde estou Eu tô no sopa, na mesa, eu tô na cama, eu tô no teu colo, no teu abraço Eu tô no canto, na cozinha, eu tô lavando a roupa, eu tô curtindo esse chamego Espera que eu tô no meu intervalo pra um caponete Depois a gente continua onde a gente estiver Eu já não sei onde estou, eu já não sei onde estou, eu já não sei onde estou Eu já não sei onde estou, eu já não sei onde estou Sorris iluminado pela luz do sol Esses olhos castanhos virando o meu pé da manhã Eu já não sei onde estou, eu já não sei onde estou Eu já não sei onde estou, eu já não sei onde estou Eu já não sei onde estou E aí, chegou a hora do nosso bate-papo musical, uma mistura de vários gêneros, caracteriza a música da banda Pindaíba, que tem show marcado no dia 8 de dezembro ali no gravador pub dentro do Festival Pindaíba. Dren, Teteu Rosa, Dani Rosa e Rafael Caseta, sejam muito bem-vindos aqui à Estação Cultura, é um prazer recebê-los. Conta pra gente, Dren, como é que surgiu essa conjunção aí de músicos que já são muito conhecidos, porque acompanham outras bandas, mas agora vem num momento de expor aí também seus trabalhos autorais. É, eu, o Teteu e o Dani a gente já se conhece faz tempo, né? E daí a gente surgiu com essa ideia de construir um festival, né? A gente chamar vários artistas assim que estão na cena, que estão tocando, já tem o seu público, né? E a gente juntar todo mundo e às vezes a gente sabe como é que é a situação da música aqui no Brasil, né? Aqui em Porto Alegre é um pouquinho complicado, o pessoal já tem os seus streamings e tudo mais acontecendo, mas ao mesmo tempo não tem aquela banda pra acompanhar e tudo mais, então a gente resolveu construir essa banda, o Grupo Pindaíba, pra acompanhar esse artista, fazer um show de festival, pra, né? Como é que eu posso dizer? Criar versões inéditas. É, criar versões inéditas assim e valorizar um pouco a música autoral, né? Pois é, vocês escolheram um espaço que é bem emblemático também, né? Dessa proposta, porque o Gravador Pub é um espaço, né? Que sempre acolheu muito esses músicos, né? Os trabalhos autorais e que passou agora por um momento complicado durante as enchentes e tá retomando as suas atividades, né? Num outro endereço, inclusive, né? Isso tem um simbolismo também pra vocês, né? Ah, com certeza, eu queria já mandar o meu abraço pro Gabriel ali do Gravador Pub, né? Que acolheu a gente, que apoiou essa ideia, né? Então, com certeza, tem todo esse simbolismo, né? A gente nem, acho que nem vamos falar muito sobre essa coisa, porque é uma situação muito triste, né? Que a gente passou, mas... A gente tá aí pra trazer coisa nova, né? Trazer músicas que as pessoas não ouviram, ainda não conhecem, e de uma nova página, assim, né? Conta um pouquinho da trajetória de vocês, de cada um, como é que vocês vêm constituindo aí esse percurso musical. Cara, então, assim, falando da minha parte, assim, né? Eu comecei com uma banda de rock, né? Inclusive com o Matheus, quando a gente era adolescente, né? E daí, depois, eu entrei na faculdade, comecei a me dedicar à música de concerto, música lírica, né? Fui pro canto lírico, fiz ópera e tudo mais. E daí, depois, resolvi retomar as minhas raízes, né? Com um pouquinho de jazz, um pouquinho de hip-hop, né? Daí o Dani me apresentou bastante gente do hip-hop, né? Do rap, inclusive, vai ter muitos MCs nesse grupo do Pindai Benassi, nesse festival. A gente vai ter alguns MCs tocando, vai ser bem divertido. E daí, a gente tá aí. Estamos aqui agora. Rafael vem integrar esse grupo. Por que caminhas? Como é que vocês encontraram o Rafael? O Rafael tava numa procura incessante de achar um baterista, porque é difícil achar, né, o baterista? É o mais difícil. Eu costumo dizer que o baterista é o CLT da banda, né? E aí, fui procurando. Um dia a gente tocou num espaço que era o Afro-Sul. E aí, eu tinha um amigo nosso que era o Pedro, né? O Pedro Rutz. Na verdade, na verdade, foi assim. Um dia eu tava trabalhando de técnico de som, numa casa do antigo CCCB. E eu caí de paraquedas no evento e era a banda do Caseta. Banda de reggae com 400 instrumentos, né? Duas guitarras, um baixo, percussão, flauta, saxofone, três vozes. E eu não tinha ideia de como arrumar. E o percussionista dele é um amigo nosso. Queria mandar um abraço aí pro... Onde é que eu olho? Pro Pedro. Pedro Rutz. E ele me apresentou o Caseta daí. Olha que grande encontro, hein? Que oportunidade, né? Pra celebrar agora no Festival Pindaíba. Essa pluralidade toda, ela vai estar representada, né? Que falaste, Dranda. Várias influências, né? Tudo isso vai estar lá. O que a gente vai poder conferir? A gente vai ter rap, hip hop. A gente vai ter jazz. A gente vai ter MPB. A gente vai ter samba. A gente vai ter pagode também. A gente vai ter toda essa mistureba de estilos. E todos vão ser acompanhados pela banda, né? Então é bem interessante. Porque a gente vai pegar bastante... Ah, rap, hip hop. Agora vai ter umas coisas que parece que não vão misturar. Mas daí a gente tá aqui se esforçando e trabalhando. A gente tá tentando fazer uma releitura das músicas, né? E trazer uma versão inovadora. Então a gente vai fazer isso dessa forma. Que bacana. A gente vai então reforçar o convite. O Festival Pindaíba agora no dia 8 de dezembro. A partir das 4 horas da tarde no Gravador Pub. Que fica na rua Ernesto da Fontoura 962. Muito obrigada, Drea Anteteo Rosa. Ingressos no Simpla. É importante registrar. Apurem-se, né? Porque esgota rápido. Reservem lá o seu lugar. Drea Anteteo Rosa. Dani Rosa. Rafael Gazeta. Muito obrigada. E mais informações também nos perfis do Instagram. No grupo Pindaíba. Ou ainda no arroba vocal Coachandre. Falei certo? É isso mesmo? É isso aí. Então tá. Maravilha, gente. Muito obrigada. A gente encerra ainda com mais uma participação de vocês. Mas antes, eu me despeço na edição desta terça-feira do Estação Cultura que tá chegando ao fim. Não esquece que a gente também tem a representação deste programa hoje às 11 da noite. E ainda dá pra conferir as edições passadas na página da TVE no YouTube. A gente encerra com mais música da Pindaíba. Tchau, tchau. Até amanhã às 2 da tarde ao vivo aqui na TVE. Tudo com vocês. É, você não tem culpa de tentar meio mal. Você anda também tá ok. Às vezes fica meio down. Escuta esse som e vem, como se tudo tivesse normal. Você anda sem tempo, eu sei que esse peso é bem real. Escuta. 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 Me escuta. Não pira. Não pira. Não pira. Não pira. Você sabe que você devia ter te dado um tempo pra respirar. Meus votos te trazem saudade, Tomas. Você se lembra de tudo com amor. Eu não pira. Escuta. Escuta. Me escuta. Não pira. Não pira. Não pira, não pira, não pira Não pira, não pira Não pira, não pira Meu bem